E aí Olha, eu sou Riot, salvo e a salva você também Olha, Kill O rap é antes e depois, que isso? E durante, que isso? Ainda não, você vê que o seu streamer tá aqui assim, né? A espadação da armada, né? Tá ligado! Salve, família! Oi! A gente não vê ninguém vindo com a gente, não Olá! Tem dois filhos aqui É, vamos separar todas, duas vezes 2 2 Ah, posso. E o Mikael, você pode sair da fila pra mim, por favor. Só pra ficar sentindo lá. Obrigado. E olha lá. E olha lá. Pronto. Olha, eu acho que eu tô aqui duas vezes. Beleza. Tchau, tchau. Seja sentivo do OnlyFans. OnlyFaps. OnlyFapers! Oito e do ganas do jogo são não. Se eu trabalho pra fazer, eles eu vou tirar, cara. Tô que nem o Brutus, mano. O Brutus será ameada, quebrava o jogo, mas é o trabalho pra fazer e vai ficando, tá ligado? É tipo... Where are you now? Ainda não... Eu não sei... Eu não sei... Eu não sei... Eu não gosto de ser... ativamos os aparatos de evento ao vivo, vou mostrar um monstro de cubo que vai destruir a ilha porque meio que tem meio uma cauda no mapa isso aqui é o caminho do cubo, esse negócio da tamanha o caminho do cubo, esse? ele é armário é o caminho dele? ah, virei ah, é verdade, olha o cubinho lá agora que é ele, não estou ligado não vamos... olha, não quero jogar um aqui vamos lá na meta, olha o cubinho deu aqui o cubinho deu aqui por meio que esses três aqui, olha meio que eles estão indo todos para o mesmo lugar, né? ó, está vindo daqui para cá meio que daqui para cá meio que eles estão vindo para o mesmo lugar tem seis para a cura já joga passa o objetivo da Shoa e entra na fila o nome da fala é Mamute e Fortnite faz um shunak tem dois, se alguém quiser levar tem três levando shield tem dois ou por a cura tem seis também é, valeu tem esses aqui que eu marquei e tem uns ali embaixo tem uns ali embaixo é, eu estou meio baixo mas vou chegar isso aqui tem um monte de gente comigo meu Deus tem uma lhama por aqui é para cima ai 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 aiogi olha os outros tá ali para baixo ali para baixo ali é o barco que meu é o barco não tem as caminh messing é também olha tem uma lhama ali a área já vai subir ah, tem muito escudão aqui é então eu tô levando o escudinho ó, bala de AR aqui sobrando eu tô com 500 tem gente aqui fora faz bala de AR aqui já vou, já vou, eu tenho que curar cura cura? só tinha um vai dar não vai dar que eu já vejo três de vida quiser sair? eu não não, talvez dê calma você, ó você quer fazer as cura curas, Jack? é embaixo, ó aqui tem um outro tá aqui acho que tá aqui, ó, Jack cura cura tá marquei aqui tá aqui porra de Maca, você viu? tá aqui indo onde está de azul? está de azul ou se eu for material é impossível 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 vamos outro, vamos outro volta por lá volta por lá volta por lá fala virgem salve e aí vitinho joga outro jogo não na verdade eu tô jogando diabo um pouco assim mas eu não tenho muito tempo olha a loja olha a loja é essa aqui eu vou sair aqui vem tá na saída aqui ó tá com vocês ó mas é azul aqui para a vida eu vou sair daqui ok 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 BAM 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 O que é que é o caralho? Ae O que eu queria não achei O que é que é o caralho? Ele riep Eu posso ficar lá dentro só Uh caramba Tem gente ai? Tem gente ai? Que é inimigos? Tava abrindo o baú, aqui ó, meu loot, ta indo pro lado de vocês ai, ta indo pro lado de vocês Tô indo pra ai também Ele desceu Humberto, pra direita Eu tava olhando, tava com mil de munição, falando, tá Tem alguém perto de alguma van? Acho que é a van mais perto Não, cordilheira não, 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 não Não, 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 não Vou puxar o cara pra cima Vai nessa aqui Ele não sacudiu Fala Tom, e ai mano Tom coca E ai mãe Ta indo em qual van Ele não sacudiu não Ele tirou direto Tava em porta do embol Não tem a pessoa Nem teria como fazer Tem vários loots, ó Acesso Ele comprou as coisas E tem ó Tem a ER, tem a ER 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 na verdade a piscina não fica até a praia acho que teria que ter um notebook, uma câmera, um fone não é assim, não é um negócio que é só chegar ali e fazer eu até compro a biquíni, é verdade, maior né a boia foi lá oh, o Merkle eu chudo lá não, nada flex a cueca é de cabinha né é, não gosta de tomar arma não as duas, eu quero o aquático A bala de chegar com o celular pra cima, tá aqui ó, onde eu marquei o diazinho, tá aqui na ponte. Ai, ai, ai. Tem uma ponte azul lá, mano. Tá morto que eu ia tá cair do céu, cara. Tem uma ponte azul agora? Tem uma R verde aqui. Gostoso que isso, cara? Gostoso. Tô levando o cura-cura aí, gente. Pode curar por esse carro. Tô com seis. Vou puxar a picareta, ele puxa da mochila. Vai subir aqui, não puxa. Puxa. Puxa aí. Puxa aí. Puxa aí. Puxa aí. Puxa aí. Tem guarda aqui. Vou fazer a missão, alguém precisa fazer? Vou dançar aqui. Dança dez metros. Puxa de cima. Puxa aí. 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 E aí, Júnior? Chegou chegando, né? Chegou chegando, só estamos sem kits, rico. Milionário. Obrigado, Júnior. Obrigado por isso, hein, meu querido. Obrigado, muito obrigado. Vocês viram alguém aí, não, né? Só mandar um negócio aqui. Tem kits, Celso? Joga packs, joga não. De nada. Não, tem faixinha, assim. Ah, não, beleza. Ah, eu não estava em casa ontem, mano. Eu nem olhei isso aí. Não, vai indo, vai indo, vai indo. Vamos lá, junto com o Kajak e o Deck, lá. Vocês não me falam, eu nem ia saber que veio. Tá, tá. Estourou o caminhão. É, só que tem gente ali na frente, acho. Vou na moralzinha aqui pelo deserto. Vou voltar para aí, já. Ai, mas o que eu queria. Vamos voltar lá. Vamos voltar lá. Cada bichinho daquele ali, cada bichinho é uma pessoa no chat. Ai, se você usar os gold, você pode usar os gold para comprar a maturacinha dele, a roupinha, as coisinhas dele. Tem gente lá na cidade, lá. Tem aqui e aqui, ó. Para não tomar as costas. É para vocês ficarem ali, entendeu? Inclusive, vou dar uma bombada em vocês aí, porque bombada é vida, né? Ah, cara, vamos dar uma bombada aqui. Merda. Caralho, abriu o Free Fire no celular, olha que incrível. Bora. Se a gente pegasse a montanha aqui. Chico chegando. Fala, tá. Tberna. Júlio, parceiro, obrigado por mais 100 bits, que era rico, né, cara? Rico, as pessoas são ricas, é f***. Cara, vende pastel, né, cara? É, muita grana. Muita grana! Júlio, obrigado, obrigado! Gente, faz o seguinte, junta aqui para... Ah, não, não precisa não. Só o Mikael que não está full, né? Vai cá. Toma. Toma. Falei. Falei. Ih, mas está na tela errada, né? Tá, tá bom. Voltei. Vai pegar esse lado aqui. O gajo está vindo nas portas. Esse negócio do desculbo está me deixando intrigado, velho. Geralmente eu não fico com muita curiosidade, não. Mas estou curioso para saber o que vai rolar com o desculbo aí, mano. Aqui, ó. Curioso, curioso. Só pela propaganda pastel, o nosso é o melhor. Tá com poder, tá com poder. É, fala aqui, Otis. Obrigado, Otis. Obrigado, professor Jaime, meu querido. Vamos para trás aqui, cuidado. Muito obrigado, muito obrigado. Pode correr que eu faço tudo. O cantinho, mais velho. GT, São Paulo. Aqui, gente, ó. Vamos procurar lá. Vai lá que fala. Vai lá que vem pelo mar. Ah, tá atrás da moitinha, né? Que dá. É, cantinho pastel. Canto. Cantinho, cantinho. Então volta por aí. Volto por aí. Vai lá procurar o junior pastel. eu vou me recusar isso aí, cuidado com o da direita hein tem no EFUD, tem no EFUD Junior, tem EFUD ou não tem EFUD? Obrigado por mais 100 moleque, que isso cara, rico, 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 aí é rico vou abrir uma parcelaria também que tu tá dando dinheiro velho, não tem EFUD galera, eu tiro que mais tem um EFUD vai ter mais, aí T31 Tio mano, não, Tio mano, Tio mano Ei Pode usar o código mamute Tem que desenrolar com o Junior aí, ó Aí não Ih, Tio, meu mesmo aqui em cima é, tá lá voou pra trás batei era o último não, nem vi que era nem vi que era o último eu com até a roca no chão certinho